São mais de 10 mil itens direto da fábrica pra você fazer dinheiro. É aproveitar agora porque tá chegando o dia da secretária também, né? Isso mesmo, tá? Pra você ter uma ideia, você que quer revender, você que quer presentear, tá? Você que tem empresa, quer dar presente pra secretária, é agora! Sucesso com muita variedade chegou, novidade, olha só! Essas chapinhas aqui de aço com a bolinha... Isso, moldura folhada, tá saindo por R$ 4,90. R$ 4,90 já com a corrente? Isso, com a corrente, tá? É novidade aqui no sucesso. Muito bom, tem aqui motivos esotéricos, tem as letrinhas também e signos. Aqui por R$ 4,90 também? Correntinho, tá completo, brinco, corrente pingente. R$ 2,50. Você vai encontrar brinco, anéis, braceletes com pingente, tá? Muitas novidades, corrente com pingente também. Então você tem que vir na realidade, conferir o preço pra você presentear. Aqui no Shopping Fiesta? Em Santa Mara, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 55239696. E no Tatuapé? Rua Tuiuti, 2664, telefone 294-9988. Sucesso, vem correndo, hein?